É comum a gente sonhar, eu sei, quando vem o entardecer Pois eu também dei de sonhar, um sonho lindo de morrer Vejo um berço e nele eu me debruçar, com o pranto a me correr E assim, chorando, acalenta o filho que eu quero ter Dorme, meu pequenininho, dorme que a noite já vem Teu pai tá muito sozinho, de tanto amor que ele tem De repente o vejo se transformar num menino igual a mim Que vem correndo me beijar, quando eu chegar lá de onde vim Um menino sempre a me perguntar, um porquê que não tem fim Um filho a quem só queira bem, e a quem só diga que sim Dorme menino levado, dorme que a vida já vem Teu pai tá muito cansado, de tanta dor que ele tem Quando a vida enfim me quiser levar, pelo tanto que me deu Sentir a barba me roçar, no derradeiro beijo seu Eu senti também sua mão vedar, meu olhar dos olhos seus Ouvir-lhe a voz a mim embala, num acalanto de adeus Dorme, meu pai, sem cuidado Dorme que ao entardecer Teu filho sonha cortado Com o filho que ele quer ter Com o filho que ele quer ter